Olá pessoal, então pessoal faz bastante dia aí que eu não apareci mais no canal mas hoje vou estar fazendo um vídeo aí para vocês aí pessoal, preparando aqui um peixe mostrar aqui para vocês como fazer um peixe, como fazer um peixe bem preparado, bem assado vou estar ajeitando um peixe aí na grelha e vou mostrar para vocês aqui qual que é o peixe pessoal bora para o vídeo aí pessoal, temos aqui uma carapa bonita o foguinho aqui já está acesinho, bonitinho vou estar temperando ele aí pessoal e mostrando para vocês, beleza? Beleza? E aí E aí Pessoal, bem abertinho está o peixe agora Tirei a cabeça dele, a cabeça dele está aqui, agora vamos temperar ele né pessoal Salzinho grosso E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o alho pisado no pilão Gosto de botar o alho assim com casca pessoal, que ele fica bem saborosozinho, segura mais o sabor E aí e aí E aí E aí E aí Passar alho nele pessoal, bem empassadinho Temos aqui o colorau Temos aqui o colorau Pronto pessoal, como é para assar Não precisa eu dar aquele corte aqui por fora Daí eu vou só fazer esse cortezinho aqui por dentro Já pega bem o tempero E agora pessoal É só Só pôr na grelha, né pessoal Tem uma grelha ali improvisada Grelha improvisada Mas vai sair bonito Vou estar arrumando ele aí na grelha, pessoal Mostrando para vocês Pessoal, nossa grelha é improvisada, pessoal Ficou assim, ó Agora vamos pôr passar Nosso peixinho Beleza, pessoal? Olha pessoal, só Na mornurinha, ó Assando Quando tiver prontinho aí, assadinho Mostra aí para vocês, pessoal Jeito simples e fácil Aí como fazer o peixe assado Ou na grelha Ou na grelha improvisada Aí pessoal Mostrar para vocês aí como ficou Nosso peixinho Assadinho Beleza, pessoal? Mostrar aqui para vocês Como ficou nosso peixe Dando água na boca Ficou assim, pessoal Ó Assadinho Crocantinho, pessoal Tá aquele cheirinho gostoso Isso aí, pessoal Vou botar aqui na forma E vou mostrar ali para vocês O sabor que está ele Isso aí, pessoal O peixinho ficou assim, pessoal Ó Assadinho Com arroz Isso aqui é bom demais Temos aqui O arroz Temos aqui Cabeça de peixe Em cabeça Fiz um Caldeirada Saborear aí, pessoal Mostrar para vocês aí O sabor que está Isso aí, pessoal Tá provando aqui, pessoal Um pedacinho do peixe aqui, ó Ó E para todos os inscritos do canal Muito saboroso, pessoal Bem Gostinho do alho Faça aí na sua casa Que vai à prova Esse aqui Para quem gosta De rabo de peixe Ó Aquele cheirinho gostoso É Um É Ó Isso aqui é a cabeça do peixe pessoal, hein? É isso aí pessoal, isso aqui é para quem gosta de peixe assado Fiz um vídeo aí para todos os amigos aí inscritos no canal Fazia dia que eu não compareci aí pessoal E hoje estou trazendo aí esse conteúdo aí bem bacana para vocês Espero que gostem, deixem o like, compartilhem com os amigos Que o amigo aqui agradece, beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó Esse daqui pessoal, o peixe é a cara para capim, um peixe bem saboroso Um abraço a todos os amigos aí, fiquem com Deus, viu? E que Deus abençoe cada um de vocês aí, na sua casa, na sua família aí, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, um abraço pessoal, tchau!